Acho que o seu coração A meu amor, porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração tá querendo ir embora Às vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos Por que razão você anda assim? Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo Do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não toque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas que a gente fazia Dois corações sempre abertos sem nada a esconder Hoje eu nem sei se no fundo eu prefiro a mentira Fantasias a vida não tira E é desse jeito que eu tenho você Diz que me adora Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo O meu coração Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Não toque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo Do meu coração Diz que me ama 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 O que é isso?